Sei que posso te perder de vez Estou com medo, mas criei coragem Vim aqui te procurar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue em suas mãos E peça adeus e oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz retar O coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Estou te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração Te implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Eu te amo